Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês que estão aqui com a gente. Para vocês que já são inscritos no canal, estão acompanhando os vídeos todos na sequência, vocês viram que a gente chegamos aqui, a gente fez a paginação e sempre eu gosto de começar a minha cerâmica pela parte visível e pelo miolo da casa, vocês veem que aqui eu vim aqui e paginei, porque aqui não vai móveis, que é a porta do banheiro, então essa parte aqui vai ficar visível, então aqui eu comecei com a peça inteira e eu fiz aqui a paginação, o jogo de cintura, para que eu possa trazer aí um padrão legal para não ficar a peça inteira no local e filhete em outro lugar, aqui atrás dessa porta vai pegar um filhetezinho, vai ficar escondido, vai porta, vai móveis, para cá eu deixei uma pedra inteira aqui e mais ou menos uma inteira aqui, se eu puxasse para centralizar aqui, aqui no meio, que seria legal, lá ia pegar um filhete, aí a gente fez aqui esse trabalho, ontem a gente colocou essa peça aqui, o que dá mais trabalho é paginar, colocamos lá dentro, seguimos e aqui também, hoje eu vou tentar pôr mais alguma coisa aqui, estou fazendo devagarinho, porque eu estou passando umas vídeo-horas para vocês, então se não fosse fazer vídeo, eu tinha colocado tudo ontem, era só, mas como a gente está fazendo vídeo, tem muito detalhe, eu mostrei que corta a porta lá, corte aqui, então a gente vai aí organizando bonitinho, então agora aqui eu vou terminar lá, eu fiz aqui esse miolo, agora eu vou me apoiar em cima aqui, vou fazer o restante, é assim que eu trabalho, eu não trabalho de outra forma, eu não começo da parede e vou levando não, faço o miolo, que é o mais rápido, aí no outro dia eu venho e vou finalizando o resto, se você, se não é inscrito, sentindo o coração de se inscrever no canal para ajudar, amém, Deus abençoe, caso você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está ativada, então aqui assim, eu vou mostrar para vocês como está ficando, isso aqui é um vídeo, onde eu estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo, e tem muito vídeo bom aí, eu ensinando vocês que não tem conhecimento que nem eu vinha falando, aqui pegou uma peça inteira, aqui uma peça inteira, porque essa parede ela fecha um pouquinho, e aquela também, as duas estão fechando, porque aqui já tinha uma parede, de uma casa, não vou fechar aquela janela, aquele muro, ali era o muro, eu só altiei um pouquinho, aquela outra também era o muro, que passa aqui, está aqui até a coluna do muro aqui, e eu só fiz aqui, essa parede de fora aqui, essa aqui, essa outra, e essa aqui, para dividir aqui, é um quarto de um adolescente, um quarto de dois metros por três e meio, está suficiente, legal, bem, muito bom, em apartamento, os quartos são menores do que isso, aqui, lembrando que aqui é um kitnet, e aqui nós temos um quarto de casal, eu dividi para ficar, se o casal tiver um filho, então o casal vai dormir aqui, e o filho dorme aqui separado, e aqui uma cozinha, uma cozinha aqui pequena, mas ali vai o fogão, ali eu dividi para o fogão, aqui uma piazinha, e aqui a janelinha, aqui a porta do banheiro, o banheiro é grande, para cá, minha mãe até falou que estava muito grande, o banheiro é um e vinte, ou é um e quarenta, esqueci, por três e pouco, então aqui vai o vaso, e aqui vai a piazinha, e é isso aí gente, é com telhado, aqui, se usamos só, tem ali na frente, eu vou fazer um trabalho, nos quartos, eu coloquei manta, aqui ó, falta dar alguns acabamentos ainda, e é isso aí, aqui fora, tem essa pia aqui de três cubas, né, vou pôr aqui as torneiras ainda, vai ser tudo exposta, aqui a tubulação, aqui tem o vitrozinho do banheiro, e é isso aqui ó, um beidãozinho aqui legal, que eu fiz aqui, bonitinho, e é isso aí, vamos que vamos, aquela madeirinha ali, eu esqueci de tirar, mas vou tirar ainda, e é isso aí meus amigos, eu estou sempre aí tentando ajudar os meus inscritos do melhor possível, deixando minhas dicas, e a gente só pede a vocês que compartilhem, deixem seu like, ajudem o canal a crescer, e assim a cada dia nós vamos se aperfeiçoando, trazendo vídeos melhores ainda para vocês, aqui temos as caixinhas de luz, ó, aqui ó, aqui ó, tomada, aqui ó, tomada aqui, ali temos a tomadinha ali para o fogão, ali ó, eu não gosto, eu gosto de deixar com quarenta centímetros, mas aqui minha mãe pediu para deixar tudo certinho, ali na pia nós deixamos um interruptor, aqui nós temos outra tomadinha aqui, que é para geladeira, e é isso aí, vamos seguindo aí, um abração, até o próximo vídeo, tchau minha gente, fui!